Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui no Dragon Rage pela primeira vez no canal e, meu Deus, gente, é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo então eu estou com muito medo e já deixe seu like fantástico aqui no início do vídeo e, pessoal, sem brincadeira, essa é a minha primeira vez jogando, minha primeira partida então vamos lá, hein, eu estou com um pouco de medo e vamos lá e parece que está tendo o evento de Páscoa aqui que a gente ganha um egg mas, pelo que eu vi, tem que um dragão azul, ele vai entregar esse ovo então vamos ficar de olho para ver se a gente consegue pegar esse egg ai, meu Deus, tem dois dragões, gente aqui, parece que eu vi ele com um ovo gente, vocês viram? olha lá, a gente tem que tentar pegar aquele ovo dele como é que a gente vai conseguir, será, gente? eu não sei, eu sei que eu não posso cair na água também, né? ai, meu Deus, vamos lá, e a gente tem dois minutos aqui para sobreviver vem cá, dragão não, dragão, volta ai, gente, estou sentindo que vai ser super difícil essa partida cadê? eu não estou enxergando é nada quando ele vem, bate e cai em cima de mim tá, tem dois dragões por enquanto ai, deixa eu pegar, deixa eu pegar ai, não peguei, cadê? ai, outra pessoa já pegou ai, meu Deus, eu quase que eu caí ai, acho que a outra pessoa pegou, gente que triste ou será que eu peguei? eu não sei eu não sei e agora tem três dragões, gente meu Deus tá, por enquanto está fácil de sobreviver eu estou achando fácil pela minha primeira partida, né? ai, meu Deus, gente temos que ficar de olho aqui nesses dragões né? para ele não acertar a gente ai, meu Deus nossa, passou tão perto vamos lá, galera cadê? tá aqui ai, o vermelho são quatro agora, gente? pelo que eu estou vendo eu não sei eu não estou enxergando direito não, 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 não não, por favor, por favor por favor, corre, corre, corre ai, gente, quase que eu me fui quer dizer, eu me fui, né? mas, né? enfim ai, meu Deus ai, são 500 mil dragões, gente 500 mil dragões ai, meu Deus ai, meu Deus do céu eu vou tentar fazer isso eu acho que eles não vão passar por aqui, gente será que vão? não sei tem 5 dragões? pelo que eu estou vendo eu não sei, gente eu só sei que eu não quero ficar olhando tanto para cima tem 1, 2, 3, 4 5 5 ou 6 ai, meu Deus ai, meu Deus tá, só pulei tá, meu Deus do céu dragãozinhos dragãozinhos câmera que fica melhor, né? só sobrou as folhas aqui, né, gente? não, não não, não não, não não vou sobreviver 8 segundos, por favor coraçãozinho dura por favor, por favor não, não, não gente, não faltava 3 segundos 3 segundos gente, eu tô muito triste de faltar 3 segundos mas, ó pra minha primeira partida eu acho que eu fui boa, né, gente? comentem aí se vocês acham que eu fui boa então, vamos lá pra próxima partida vamos lá, galera nossa, eu nasci em cima de uma árvore como assim? como assim? eu sou rosa a árvore é rosa enfim, eu vou ficar em cima dessa árvore porque eu sinto que é aqui que eu devo ficar e o meu objetivo é pegar o ovo do dragão, gente porque eu quero ganhar o evento lá será que a gente vai conseguir? eu não sei eu vi uma pessoa tá falando que conseguiu pegar duas vezes meu Deus, minha árvore já se foi, né? já se foi pro Beleléu vamos ver cadê o dragão, gente? ah, tá aqui ué como é que pega o ovo do dragão, gente? tô triste cadê? eu nem sei onde é que tá o dragão pra falar a verdade quando eu vejo ele tá aqui em cima de mim pera, aquele lá não tem não, aquele ali não tem, gente ui, meu Deus passou tão perto assim cadê o outro? o outro vai vir agora mas ele não tá com o ovo também ué será que essa era aquela partida? eu não sei eu não sei meu Deus do céu gente cadê o dragão com o ovo? cadê, gente? cadê os dragões? os dragões somem assim do nada, né? e daí quando eu vejo eles estão embaixo de mim não tem nenhum não ai, gente, que triste quer ver que vai brotar mais um? brotou mais um dragão ah lá, aquele lá, gente ah lá, tão vendo? tão vendo? tão vendo? a gente precisa daquele vem cá, dragão vem cá, por favor por favor não, gente será que não caiu ali o ovo? ah, gente eu quero o ovo do dragão so no, so no so no ok, né? ok cadê dragão? cadê você? ai meu Deus tá, passou um dragão do meu lado, né? mas nenhum tá com o egg oi moço oi moça não sei tinha que ter uma desmoedinha, né, gente? pra gente pegar aqui meu Deus dragão, dragão, dragão dragão, dragão dragão ai meu Deus esses dragão me empurrando tô de olho essa ilha tá inteira, né, gente? quer ver que eles vão vir aqui só porque eu falei que a ilha tá inteira? não, só anotem só anotem aí tá, eu não vi mais nenhum dragão eita nenhum dragão com ovo então vão ficar de olho ai meu Deus do céu eles vão destruir essa ilha agora, né, gente? tenho certeza ai meu Deus tenho que ter muito cuidado vou ficar nesse bloco aqui não meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus nossa nossa, 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 nossa ai meu Deus tá cheio de dragão aqui, gente eles tão tudo nessa ilha já era esse é o meu fim não, dragãozinhos por favor eu amo vocês não, 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 não aê conseguimos sobreviver pela primeira vez, gente na minha vida eu vou chorar eu vou rir e meu Deus eu vou fazer uma festa gente, sobrevivemos pela primeira vez aqui então vamos lá pra mais uma partida vamos lá pessoal estamos aqui meio que numa ilha cheia de neve ai eu quero adentrar dentro da casa quer ver que o dragão já vai destruir foi a primeira que ele destruiu, gente e cadê o Egg? ai, estou muito ruim pra evento, gente juro cadê? sumiu o dragão sumiu desapareceu ai, meu Deus tá, esse aqui não tinha, né só porque veio pra cima de mim não tinha um Egg vou chorar desculpe, mas eu vou chorar cadê? aquele lá tem, gente aquele lá por favor, vem pra cá por favor, vem pra cá não por favor isso 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 não, não peguei nada eu acho ai, gente eu só quero pegar um ovo do dragão tô triste esse jogo não me ama aquelas que botam a culpa no jogo, né pessoal não, não não vou colocar a culpa no jogo cadê? cadê o dragão? cadê? ai, todo mundo já não tem mais os Egg ai, ai, ai cadê? o que eu faço agora? vamos tentar sobreviver, gente ai, que dragão bonito é rosa ai, gente amei quem é o dragão é rosa tomara que ainda me mate dragão, você é da minha cor? ok ok vamos fazer amizades olha que bonito tá não tem não é nenhum dragão com Egg pelo que eu tô vendo vou ficar em cima dessa árvore aqui seguro pessoal comentem alguma coisa ai, meu Deus não 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 Por favor, por favor Ai meu Deus do céu Meu Deus, corre Eu acho que eu consigo, ou não, dois corações Consegui Ai gente, meu Deus, foi muito arriscado isso Eu tava de boa E o dragão veio Pessoal, deixa o like no vídeo Pra o YouTube recomendar mais o vídeo Pra vocês Porque se vocês não deixarem o like, o YouTube não vai mandar os vídeos Pra vocês, pior que é verdade, gente Vamos ver, tem muitos dragões E eu quero Sobreviver Eu tenho só um coração de vida Gente, será que eu vou Sobreviver, é isso? Eu não sei, eu não sei Ai gente, eu tô com muito medo agora Porque eu só tenho um coração Se ele me derrubar na água, já era o Tanachofanta Tem 33 Segunda 33 3 reais Olha lá, tem um dragão com ovo Olha lá, gente Aquele azul, aquele azul Vem cá, azul Por favor, vem cá Isso, vem cá Não Ai gente, meu Deus Tô muito olhada aqui, gente Eita lá, ó Ó gente Ai, não dá de pegada aqui Vem aqui, dragão Por favor Ai meu Deus, morri Vou morrer Eu morri no último segundo, gente Que triste Mas, pessoal Vou ficando por aqui no vídeo de hoje Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico Se inscreva no canal Compartilhe com um amigo seu Pra ele conhecer o canal E a gente chegar aos 500k É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau